Qualquer desculpa Posso até me perdoar Só não me deixe assim no perreano A te desejar A te desejar Me pego gemendo baixinho A te desejar Lembrando daquele carinho A te desejar Teu corpo colado no meu Só você A te desejar Encontro sonhando a vontade A te desejar Beijando seu corpo suado E vejo que estou acabado Por te desejar A te desejar Me pego gemendo baixinho A te desejar Lembrando daquele carinho A te desejar Seu corpo colado no meu Só você A te desejar Encontro sonhando a vontade A te desejar Beijando seu corpo suado E vejo que estou acabado Por te desejar Qualquer desculpa eu aceito Qualquer desculpa eu aceito Mas não tem modos pra portar Quem erra tem o direito E se desculpa eu aceito E se desculpa se me faltou Por respeito eu entendo A te desejar A te desejar Beijando seu corpo suado E vejo que estou acabado Por te desejar E vejo que estou acabado A te desejar Beijando seu corpo suado E vejo que estou acabado Por te desejar A te desejar E me pego gemendo baixinho A te desejar Lembrando daquele carinho A te desejar Seu corpo colado no meu Só você A te desejar Encontro sonhando a vontade A te desejar Beijando seu corpo suado E vejo que estou acabado Por te desejar Por te desejar